Voltamos, Retrato Falado para você com o novo gerente do nosso Bramil de Nova Friburgo e o Juca falava aqui da remodelização e vamos remodelar, sempre remodelando, sempre melhorando o Bramil mas eu quero voltar ainda um pouquinho nessa área rural porque o depoimento do Leandro para você telespectador e para todos que estão ouvindo o Retrato Falado é muito importante porque atinge o dedo em cima de um fato que está acontecendo que nos preocupa Olhando, a dificuldade de compra hoje desses produtos está sendo, claro, mais difícil do que antigamente que era a oferta, havia uma demanda, mas havia uma oferta muito grande O que você pensa que pode ser adiante? O Juca falou da facilidade do Friburgo que fica na região Olerícola Mas e as outras cidades de Roma, como é que fica? Por exemplo, o Juca estava falando aí, vou te dar um exemplo Por exemplo, a folhagem, hoje em dia Friburgo e Terezópolis são os maiores distribuidores de folhagem Você fala alface? Alface, isso, cheiro verde, isso Entra nisso repolho e brócolis e couve-flor? Repolho não, brócolis entra, mas repolho não Couve-flor? Isso, couve-flor, do Rio de Janeiro então Só que hoje a pessoa aqui prefere vender para onde? Para São Paulo Por quê? São Paulo, vamos botar que hoje eu compro a 50 centavos na suposição São Paulo o cara vai chegar aqui e vai pagar 1 real Porque lá tem mercado para 2 reais de venda, 3 reais de venda Aqui nós não temos mercado para vender um produto a 2, 3 reais Entendeu? Então o que acontece? Ele acaba vendendo para fora e deixando a gente também escasso E aí falta o produto aqui Falta o produto aqui Essas outras cidades, todas no Rio de Janeiro, acontece muito isso Essa falta, você sai daqui hoje, vamos botar Hoje você está vendendo um alface aqui, 1,20 Uma suposição Se está arriscado você ali embaixo em Rio das Oste O problema está 2,50 2,50, 3 reais Então Leandro, todo grande supermercado, ele tem uma central de distribuição Vocês tem também essa central que distribui os produtos para os demais? Então, temos sim Para baratear o produto, a gente tem uma central do 18, do 19 e do 6 O 18 é perecíveis, congelado O 19 é carga seca, arroz, feijão, macarrão E o 6 é o hot food Hoje a gente montou uma central de hot food Para poder abrigar todos os estados A gente compra batata, cenoura de fora, batata de fora Vem toda para o nosso ceado, onde a gente distribui para todas as nossas lojas São Gotardo, entendeu? A gente compra de outros lugares, de outros estados De Minas, principalmente de Juiz de Fora A gente compra muito de Juiz de Fora Mas não lembra aquela história de encarecer o preço, de ir de fora? Você compra uma batata de Goiás, até distribuir para Miguel Pereira Olha o caminho que ele leva Leva um caminho grande, mas às vezes o preço chega mais barato Quando você compra, você não compra 50 sacos Você vai comprar duas carretas, três carretas fechadas E aí não entra aquele negócio do caminhoneiro Quando não tem caminhão, não tem como chegar o produto e esvaziar Conta um pouco dessa história O caminhoneiro hoje ele leva o nosso dia a dia, todo dia, vamos botar assim Tudo que chega na nossa casa é o caminhoneiro que leva A nossa alimentação é o caminhoneiro O caminhoneiro nas greves do caminhoneiro foi uma dificuldade muito grande Eu já estava aqui em Friburgo Nós ficamos uma semana sem receber mercadoria aqui Daí a preocupação de respeitar o dinheiro dos caminhoneiros Sete dias sem ver mercadoria dentro da loja Foi uma dificuldade muito grande Só que a gente tinha um estoque ainda A gente fica preocupado e procura trabalhar com estoque de segurança Vamos botar assim, estoque de segurança em arroz, feijão, essas coisas A parte do hortifruti é o que ele tinha falado Como a gente em Friburgo é um lugar bem abrangente A gente consegue ir ali buscar um hortifruti no Seasa Em Conquista, trazer alguma coisa para poder vender Mas as outras partes nós ficamos bem escassos mesmo O estado do Rio hoje, ele planta o que em abundância? O que ele tem que pode suprir a necessidade de consumo absolutamente? Hoje, por exemplo, pati lá na minha cidade Tomate, pimentão e maracujá Eu acho que em Friburgo aqui, Terezópolis É mais a área de folhais, né? Alface, cebolinha, cheiro verde, mas é... Flores também Flores também, entendeu? Brócolos é um grande produtor também, né? Brócolos, couve-flor Nessa parte de Friburgo, Terezópolis, abrange muito isso aqui Goiás ainda tem arroz, essas coisas? Tem, tem Qual é o melhor, melhor consumo? A Goiás é a melhor, melhor fonte? O arroz hoje é o melhor consumo Vem do sul É o melhor mesmo hoje, esse arroz e feijão hoje Ele vem do sul É mais fácil vir do sul Do sul É, do Paraná, daquela... E as carnes também, né? As carnes vêm mais para o lado de Goiás Hoje a gente traz mais a carne do lado de Goiás Mato Grosso Como a gente costuma falar que Essa região é... Vamos botar Não é região de montanhosa, essas coisas, né? Então o boi é pasta, é uma carne melhor, né? São Paulo Você não falou de São Paulo São Paulo Hoje em dia a gente consome Compra muita pouca coisa de São Paulo Hoje é mais um produto industrializado Mas por que? Ah, por mais indústria, né? O São Paulo hoje, vamos botar Ele não tem aquela cultura de... São Paulo hoje compra tudo de outros estados Mas você compra quase nada de São Paulo Nada, né? Nada de São Paulo E a fruta, aquela história da fruta De ter cooperativas e tal Isso está funcionando? Como é que é? Não, cooperativa hoje é... Aqui em Friburgo eu não sei de... Mais ou menos, não sei te informar São Paulo, antigamente tinha muita cotia, né? Isso, isso é... Eu me lembro disso Mas é... Hoje em dia praticamente tudo é CEASA Tudo é voltado para o CEASA do Rio CEASA Tudo é voltado para o CEASA de Friburgo Serve ao Bramil? Serve, serve ao Bramil CEASA aqui em Conquista serve muito O que ela atende ao Bramil? Que tipo de produto? Praticamente toda a área de hortifruti Legumes, legumes e... E hortaliças, né? Tomate, pimentão, pepino, giló Toda essa área de legumes e folhas A gente pega ali Só a parte de fruta aqui não Mas um campeão aqui em Friburgo também que é muito é o morango Morango Hoje eu compro morango aqui e mando para todas as lojas do Bramil É, é uma notícia importante Sai muito morango Hoje morango do Bramil distribuído no Estado Morango e goiaba Goiaba também Goiaba também Ô Leandro Vocês estão instalados com a sede no município de Três Rios Correto Aquela área ali é uma área característicamente leiteira E de boa qualidade de queijo e etc Então no Bramil, em Friburgo, a gente deve encontrar uma boa quantidade de queijos daquela região Ou não? Encontra, mas igual a gente estava conversando naquela hora O foco em Friburgo é a macuco A macuco? Não pode deixar faltar macuco na minha O leite macuco, com certeza A manteiga de macuco é... Aliás, o Leandro é uma grande cooperativa É uma cooperativa que trabalha É moderna, né? Muito bem A soma do macuco está de parabéns Porque é uma cooperativa que atende realmente Eu vejo isso em outros lugares Até não só em Friburgo, não Nas grandes cidades, na capital, no Rio de Janeiro, Niterói Macuco está distribuindo direto O produto é bom de qualidade Sem querer elogiar gratuitamente, você está certo Eles têm uma parceria sempre com a gente E a gente se encanta quando a gente vê Até pelo próprio comercial da Luau, né professor? O que tem na cooperativa de Macuco O estado do Rio todo É atendido pela cooperativa agropecuária de Macuco E aqui ainda tem a vantagem da queijaria escola Que também é um fator importante A distribuição de queijo e tal Também, né? É um queijo mais especial, mas eles fazem Mas você tem na Abramil uma variedade de produtos Que atende a todo mundo, né? Atende, atende sim E essa área de queijo, então A gente num lugar frio, como o Friburgo, né? Queijos e vinhos tem que estar Tem que ser o foco O pessoal gosta de tomar um belo vinho Comer um belo queijo O vinho agora está na moda, né? Então, quer dizer, o crescimento do consumo do vinho no país tem aumentado O Brasil era para se tornar um dos grandes É, um dos grandes produtores Mas nós temos que também Ter uma nova política, professor De incentivo ao consumo do vinho Não da bebida alcoólica, né? Propriamente dita, né? Mas no consumo do vinho Que, segundo os médicos Faz bem, né? Faz bem, né? Para a circulação Facilitar a circulação do sangue E Friburgo tem tido A gente tem visto movimentos enormes Com relação ao crescimento Das vendas de vinho É, hoje a minha loja, por exemplo Aqui, contando todo o Bramil A loja que mais vende vinho na empresa é a nossa Hoje, Friburgo tem um potencial para vinho muito grande A gente traz muito vinho de fora Porta muito Vende bastante vinho na cidade Eu vou fazer mais um intervalo Mas vou deixar uma pergunta no ar para você ir pensando Até que ponto a dificuldade De implantação dos nossos supermercados E o Bramil está nisso Em suplantar a característica dos antigos armazéns Do seu Joaquim, do seu Antônio Do seu Pedro Que a gente ia para comprar naquelas coisinhas de pesar Na balança e tal Até que ponto o mercado suprime essa necessidade Daqui a pouco isso responde Leandro do Bramil com a gente aqui Em Retratos Falados Vamos para o nosso intervalo e voltamos já já